gente você comprou o item e seu item foi excluído eu tenho uma solução você provavelmente vai receber uma mensagem no roblox você clica nesse mini ícone aqui você clica nesse ícone aqui e daí você clica aqui ó aqui ó robux creditpending e daí para você receber os robux de volta você tem que clicar aqui ó tem que clicar nesse argument pode ver que eu tô com cinco robux é rebus daí tu clica em iagre daí depois de uns dois ou um dia você vai receber robux de volta do item que você comprou mas não é robux grátis você já tinha que ter robux você tem que ter comprado o item ele ter sido excluído